Porque aqui é Hornet rapaz! Boa tarde pessoal, mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet, eu queria mostrar pra vocês rapaziada de uma forma mais detalhada né, porque quando eu fiz aquele vídeo que eu comprei o carro, que eu troquei o carro, aquela parada louca, foi tudo muito rápido, tudo muito corrido, e agora malandro, eu vou mostrar com detalhes pra vocês o meu carango, ó meu carango novo, vamos lá! Tchau, tchau! 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 garrafa, né, mole, isso aí vai variar de acordo com o que você quiser colocar aí, pra poder dar aquela golada da boa e vamos adentrar ao viníclus nossa, você é louco, rapaziada o carego dispõe do que, mano? dispõe do sistema IRBAG tem a IRBAG, ou seja em caso de acidente ou colisões o IRBAG estoura e nós fica tranquilo de toque de óculos rapaziada, virando a chave, nós temos aqui um painel bem bonitinho, que eu gostei dele, que você aperta o botão aqui vai pro 01, quantidade de bagulho que você pode rodar até a próxima troca de óleo, um monte de bagulho louco que vai apertando aqui, vai coisando tem o buifinho de água que todos os carros tem, exceto, é a parada louca, então é o carro mais simples, é o carro de trampo parada louca, né, rapaziada é o seguinte queria aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês, quem puder me ajudar nessa parada aqui, ó, que eu fui frear, fui soltar o freio de mão, aí peguei e fui frear o carro, que droga que aconteceu essa luzinha da chave, essa droga dessa luzinha não apaga mais na droga vou ter que arrumar isso aqui, essa droga além disso rapaziada tem também aqui, ó, porta moeda porta cartão, tem aqui isso daqui é a beleza, a energia pra colocar o celular pra carregar na droga, aqui também tem outro, ó, isso daqui também tem outro aqui tem porta coisa, saída de vento também, aqui outra saída de vento aqui um buraquinho pra você colocar alguma coisa de treco outro porta teco, aqui também porta copo ou porta garrafa, isso aí você escolhe aqui tem porta coisa, já tem um monte de tralha aqui e aqui também airbag para o passageiro porta lixo deixa eu deixar o lixo aqui aqui tem uns lixinhos já porta lixo, saída de vento e é isso aí rapaziada então é um carro, né, moleque que é um carro do trampo carro de de ver o pau quebrar então não tem muita coisa assim, né aquele negócio de nossa, que parada louca o carro aqui é bacana tem o que, um somzinho aqui, ó que o nosso parceiro rico acabou aí nos ajudando a comprar esse negócio e aqui o que, ó você tem um modo você coloca o usb se você quiser rádio e disque o disque toca o que, papai? vou mostrar aqui, ó dvd monstro e o que que vocês acham que tá rolando aqui no meu carro vou colocar pra vocês verem porque aqui, malandro aqui o bagulho é louco nós só assiste um showzinho bem bacana vamos ver quem vai adivinhar de quem desse jogo tá rolando olha lá o Wesley do safado das horas, velho esse é o cara esse cara aqui é bom pra caramba além disso, rapaziada também tem aqui, ó as quatro regulagens de ar quente e ar frio não tem ar condicionado infelizmente porque o bagulho é louco a chibatada bate forte pra colocar o ar condicionado então só tem o vento e aqui em cima tem um espelho é, aqui não tem espelho porque carro utilitário não tem espelho mas aqui pro passageiro tem também não tem nada de droga tem um óculos no Jean-Claude Andame que ficou aí vai ficar aí ainda e aqui também tem um porta-coisa aqui, ó você pode colocar o bagulhinho aquela velha luzinha de sempre malandra aqui pra nós dar aquela seta moça pra todo mundo dando cor é, não é pra sinalizar alguma coisa de quebrado e aqui porta-coisa é, eu gostei desse carro que tem um monte de porta-coisa além disso, rapaziada além disso tem espaço pra mais duas pessoas a gente pode colocar mais duas mulheres ou duas meninas ou duas moças pode colocar o que quiser aqui, mais duas pessoas além disso também, rapaziada nós aproveitamos esse DVDzinho aqui esse MP4 e colocamos o que, ó quando você engata ré o que acontece, ó vai lá pra câmera de ré, mano e essa daqui é a câmera, rapaziada vou mostrar pra vocês como ela funciona então é isso, rapaziada esse é o meu carango maravilhoso e lindo que eu estou mostrando pra todos vocês ao qual, malandro aí o bagulho olha o chaveiro do maluco papai chama rapaziada ao qual eu estou tendo muito custo pra pagar mas estou conseguindo me virar graças a Deus isso aqui é uma conquista aí ao qual eu queria muito demorou muito pra chegar aqui nesse carango mas chegamos graças a Deus com muito esforço muito trabalho estamos conseguindo pagar o carango tem umas parcelas ainda em andamento mas isso daí a gente não conta, né, malandro o que importa é o que tá comigo tá aqui, malandro o sonho realizado cê é louco e aqui, ó combustível diesel a parada não tem mais gasolina álcool o bagulho tá nossa as drogas que agora é diesel que o bagulho é louco rapaziada eu queria aproveitar pra explicar pra vocês como é que funciona a parada dos meus rolês pra muita gente que tá chegando nova no canal ou então algumas pessoas aí sempre me perguntam pô, por que você vai de carro e tal então assim rapaziada eu sofri um grave acidente né é com a minha CV600F Hornet a dois quarteirões da minha casa então o que eu faço pra evitar assaltos né e evitar também acidentes eu trafego com a minha moto dentro desse carro e chego até o ponto nossa voou uma baba velho e eu chego com o meu carro até o ponto de encontro bonitão tranquilo de toca e de óculos descarrego a moto e aí vou pro meu rolê depois eu carrego a moto e volto pra minha casa é simplesmente por segurança e também risco de acidente evitar riscos de acidente que eu trafego com a moto aqui até o ponto de encontro pra fazer os rolês de Hornet agora corta cê é louco mano uma tosse lascada atrapalhou o vídeo vamos lá chocou sua orelha agora vai arroiois e derivados arroiois minha droga corta me arroiois pelo amor de deus fala de jeito vamos fazer de novo e agora rapaziada eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro em detalhes do veículo vamo lá e peraí corta 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 copa porta garrafa droga viu tá todo se enrolando hoje corta tem porta copa ou porta droga de novo velho mas pega o carrinho aqui é bacana tem aqui o corta então é isso aí rapaziada beleza se gostou desse vídeo clique em gostei curta comente compartilhe com os amigos se não me seguem nas minhas redes sociais me siga já Fabinho Henrique Puccini é o facebook Fabinho da Hornet é o instagram Fabinho da Hornet é o snapchat além do meu twist Fabinho Anderlaner Hornet e o meu site www.fabinhodahornet.com beleza rapaziada eu tenho esse daqui a master da Hornet pra todos vocês é isso aí feliz demais esse carro é tão bonito vai papai até o próximo vídeo valeu fui foi